Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Você sabe que o novo Doom tá em produção, né? Ele vai sair em 2016, não sabe disso no começo, no meio e no fim, mas vai ser lançado pra PC, Xbox One e Playstation 4 também. E quais são as novidades? Eles estão com o diário de produção mostrando várias coisas durante as semanas que se passam e mostraram e falaram sobre o multiplayer nesse último vídeo. Vou deixar na descrição aqui pra vocês o vídeo original pra vocês dar uma olhada. Mas eles se trataram o quê? A variedade grande de armas, a questão dos cenários. Os cenários que você vai jogar no single player, eles vão estar disponíveis ali no multiplayer também. A alta velocidade do single player vai estar aqui também. Você vai ter a questão de pulo duplo. E você viu aqui o monstro atirando, né? Você vai controlar os monstros e vai poder usar aqueles jetpacks muito loucos até a tendência que apareceu no Titanfall, né? E esse jogo tá sendo muito aguardado, por quê? Porque é Doom, né? Uma das principais franquias de tiro do planeta. Talvez você não tenha jogado Doom, porque você conhece os últimos shooters. Call of Duty, Black Ops, Battlefield e tudo mais. Só que... Black Ops, eu falei como se fosse o nome de um jogo. O Doom, cara, é a essência dos FPS. E você olha o cenário do Doom, você fala... Cara, parece que eu tô em outro planeta, realmente. Você tá em Marte ou você tá... Dá uma olhada aqui. É tudo muito sombrio. O Doom 3 ele veio totalmente sombrio e o pessoal tinha muito medo de jogar ele. Só que aqui parece que você sente o clima. Você anda por esses corredores, nesse gameplay aqui que foi mostrado na Ultimate 3. Você anda pelos corredores e você consegue sentir a tensão. Você consegue... Sei lá, parece que você tá dentro do jogo mesmo. Imagina isso aqui com o óculos Rift. Ia ficar bem bacana. Então, estamos aguardando muito, com muita expectativa para 2016 o novo Doom. E você, tá esperando também? Se vai jogar, tá esperando esse título? Escreve aí nos comentários. E assim, se tiver mais alguma coisa no diário de produção do Doom, a gente mostra aqui pra vocês. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over 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 Game Over